E o corpo do cardeal Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, começou a ser velado hoje na Catedral Metropolitana de São Paulo, a Catedral da Sé, na região central da capital paulista. Umes morreu na manhã desta segunda-feira em São Paulo aos 87 anos. O cardeal tratava um câncer. O elório vai até a próxima quarta-feira às 10 horas da manhã. Serão presididas missas pelo cardeal Odilo Scherer nesta segunda, na terça-feira ao meio-dia e na quarta-feira às 10 horas da manhã. O sepultamento acontecerá após a missa da quarta-feira na cripta da Catedral. Franciscano Dom Cláudio, como era conhecido, era um dos arcebispos mais influentes na Santa Sé. Em 2013, no conclave que escolheu o Papa Francisco, Cláudio estava sentado ao seu lado. Em entrevista para a imprensa, Jorge Bergoglio revelou que a escolha do nome Francisco foi inspirada por Cláudio. Nascido em 8 de agosto de 1934 em Montenegro, no Rio Grande do Sul, Cláudio Umes dedicou-se à vida da igreja desde 17 anos de idade, quando ingressou na Ordem dos Frades Menores e manteve-se na ativa até março de 2022, quando já com a saúde debilitada, em decorrência do câncer, renunciou ao cargo de presidente da Conferência Eclesial da Amazônia. A Catedral é a Catedral.